Inscreva-se em nosso canal para saber de mais vídeos, curta nossos vídeos e nos apoie, conte-nos sua opinião nos comentários, lemos todos os comentários e nos preocupamos com sua opinião. Ativamos o botão de adesão, para que você possa se inscrever por uma taxa. Boa sorte, Ira está na mansão e ela está muito perturbada com a vinda de Selim para a mansão. Orun não pode e não quer ver essas atitudes de Ira. Vendo que Ira Selim havia entrado na mansão de longe e olhando para ela, ela disse, como Orun se apaixonou por uma mulher tão brincalhona e como ele ficou com uma mulher tão brincalhona. Olhe para Ira Orkun, irmão, o mestre Orun está pensando consigo mesmo como alguém gosta de mulheres assim. Enquanto isso, Selim chega à mansão e está conversando com Orun, mas Ira pensa que ela está em segundo plano e que Orkun a colocou em segundo plano. Depois de tudo isso, Selim se aproxima de Orkun e passa a conquistar o coração de Orkun. Orkun de repente olha para Selim e diz que comprei um belo presente para você. Ira fica muito surpresa com essa palavra e como Orkun pode fazer tal coisa e como pode ser deletada. Ele acha que pode ganhar um presente. Compramos um presente para Orun Selim, mas esse presente deixa Ira muito triste. O que você acha que Ira fará diante desse presente? Que presente você acha que a escola comprou para a enchente? Selim vai usar esse presente para entrar no coração de Orkun? Selim vai até a sala com Orun e entra em ação para pegar seu presente. Enquanto isso, Ira observa Orun e Selim e se sente muito mal com o incidente. O que você acha que Ira fará e qual será a reação de Ira? Compramos uma pulseira com Fiorun e Selim gostou muito dessa pulseira de ouro. Os olhos de Selim estão cheios de amor após esta mudança e ela sonha em ter uma filha única. Já Orun recebeu esse presente de forma muito natural e lembrou que era esse namorado de Selim e queria começar uma vida com ele. E permanece inconsciente do auto-engano de Orkun. Como você acha que Ira reagirá a esses movimentos e o que você acha que aliviará a tristeza de Ira? Será que Orun vai desistir de se aproximar de Selim? Selim sonha em ser dona de Orkun e você acha que ela vai conseguir isso? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Como a Fif vai tratar sua escuta? Você acha que Ada e Selim vão unir e separar nosso casal? A Fif vai convidar Selim para a mansão e deixá-la ficar na mansão? Inscreva-se em nosso canal para mais detalhes e vídeos de análise. Curta nossos vídeos e siga-nos. Tenha um bom tempo. Obrigado. Não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com seus pensamentos. Ativamos o botão de adesão, para que você possa se inscrever por uma taxa. Divirta-se assistindo. Selim quer morar com ela madura e dominar a mansão. Selim ira, por outro lado, observa Selim por trás e não consegue entender como Orkun fez tais coisas com ela. Selim vai até Orkun e diz que tenho uma surpresa para você. Orkun olha para Selim e diz que está muito curioso sobre o que é essa surpresa e que é uma surpresa que ele vai gostar muito. O que você acha da surpresa de Selim? Como você acha que Selim vai surpreender Orkun? Por que Orkun ficou tão animado com essa surpresa? Selim vai para a sala levando Orkun enquanto Ira está ouvindo nosso casal por trás. Enquanto Ira está ouvindo por trás, ela está falando consigo mesma e se perguntando se eles farão planos para me mandar desta mansão e Orkun não me quer mais. Você acha que Orkun não quer Ira? Você acha que a relação entre Ira e Orkun vai se deteriorar e você acha que Orkun vai escolher meu Selim depois de tudo isso? Você acha que nosso casal vai se separar e Orkun vai voltar para sua e-se namorada Selim? Enquanto isso, Selim pega seu telefone e encontra uma foto no telefone. Selim abre a foto e mostra para Orkun, essa é a nossa foto nos Alpes e guardei essa foto sem apagá-la. Selim escondeu a foto e, ao mostrá-la a Oruna, ela confunde Ira e está procurando maneiras de prender-se um Orkun a si mesma. Você acha que Orkun continuará com Ira apesar de todos esses esforços? Ou ele deixará Ira e ficará com Selim? Qual você acha que será a decisão de Orkun? Depois de todos esses desenvolvimentos, você acha que nosso casal vai melhorar? Ou vai quebrar de novo como antes? O que você acha que ia daferá depois de todas essas situações? Como você acha que a Fif vai tratar essa recém-chegada Selim e ela vai aceitar Selim? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Inscreva-se em nosso canal para mais detalhes e a continuação desses vídeos de análise. Curta nossos vídeos e continua nos acompanhando. Tenha um bom tempo. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para saber de mais vídeos. Curta nossos vídeos e nos apoie. Conte-nos sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com sua opinião. Ativamos o botão de adesão para que você possa se inscrever por uma taxa. Boa sorte, Ira está na mansão e ela está muito perturbada com a vinda de Selim para a mansão. Orun não pode e não quer ver essas atitudes de Ira. Vendo que Ira Selim havia entrado na mansão de longe e olhando para ela, ela disse, Como Orun se apaixonou por uma mulher tão brincalhona e como ele ficou com uma mulher tão brincalhona? Olhe para Ira Orkun, irmão, o mestre Orun está pensando consigo mesmo como alguém gosta de mulheres assim. Enquanto isso, Selim chega à mansão e está conversando com Orun, mas Ira pensa que ela está em segundo plano e que Orkun a colocou em segundo plano. Depois de tudo isso, Selim se aproxima de Orkun e passa a conquistar o coração de Orkun. Orkun de repente olha para Selim e diz que comprei um belo presente para você. Ira fica muito surpresa com essa palavra e como Orkun pode fazer tal coisa e como pode ser deletada. Ele acha que pode ganhar um presente. Compramos um presente para Orun Selim, mas esse presente deixa Ira muito triste. O que você acha que Ira fará diante desse presente? Que presente você acha que a escola comprou para a Enxenta? Selim vai usar esse presente para entrar no coração de Orkun? Selim vai até a sala com Orun e entra em ação para pegar seu presente. Enquanto isso, Ira observa Orun e Selim e se sente muito mal com o incidente. O que você acha que Ira fará e qual será a reação de Ira? Compramos uma pulseira com fio Orun e Selim gostou muito dessa pulseira de ouro. Os olhos de Selim estão cheios de amor após esta mudança e ela sonha em ter uma filha única. Já Orun recebeu esse presente de forma muito natural e lembrou que era esse namorado de Selim e queria começar uma vida com ele. E permanece inconsciente do auto-engano de Orkun. Como você acha que Ira reagirá a esses movimentos e o que você acha que aliviará a tristeza de Ira? Será que Orun vai desistir de se aproximar de Selim? Selim sonha em ser dona de Orkun e você acha que ela vai conseguir isso? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Como a Fif vai tratar sua escuta? Você acha que Ada e Selim vão unir e separar nosso casal? A Fif vai convidar Selim para a mansão e deixá-la ficar na mansão? Inscreva-se em nosso canal para mais detalhes e vídeos de análise. Curta nossos vídeos e siga-nos. Tenha um bom tempo. Obrigado.